Como eu aumentei 7 centímetros de glúteo e eu fui dessa bundinha mirradinha a esse glúteo. Esse vídeo aqui vai ser sem enrolação nenhuma, então se você já gosta desse tipo de vídeo mais direto, rápido, dinâmico, clica aqui no curtir porque vai me ajudar bastante, anda pra um amigo, pra uma amiga que quer melhorar os seus resultados porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito. Vamos lá, sem enrolação. Em primeiro lugar, o que vai fazer o seu glúteo evoluir é a musculação. Volta e meia e recebe as perguntas do tipo, Carol, será que se eu fizer uma dança, Carol, será que se eu fizer um pilates... Não, gente, é musculação, exercício com carga, com peso. Nem crossfit desenvolve glúteo. Crossfit desenvolve muitas musculaturas, mas como ele não é um exercício específico, que não tem uma ação específica pra glúteo, as mulheres de crossfit que não tem muito glúteo. E eu conheço muitas pessoas que fazem crossfit e que treinam só glúteo isolado na academia pra melhorar essa musculatura específica. Então, quer crescer glúteo? Musculação. E o que fazer na musculação, que foram as coisas que melhoraram o meu glúteo. Tudo que eu tô falando aqui é com base no que eu vivi, o que eu experienciei e o que eu aprendi com os profissionais que me acompanham. E lembrando que o ideal é que você tenha um profissional de educação física pra te orientar no que é melhor pro seu caso. Aqui eu estou falando de mim. O que melhorou muito foi focar bastante nos exercícios de perna, os multiarticulares. Os mais básicos, agachamento, levantamento terra, leg press, afundo... Todos esses trabalham o glúteo. Às vezes a pessoa acha que é só porque exercício de perna não trabalha o glúteo. Trabalha e trabalha muito bem. Então, foca muito nesses exercícios tendo uma amplitude boa e fazendo uma progressão de carga. Então, por exemplo, agachamento. Tenta fazer uma boa mobilidade, melhorar os seus alongamentos pra que você consiga ter uma amplitude e descer o máximo possível. Descer lá embaixo e aos poucos se subir na carga. Mesma coisa, o leg press, o afundo... Todos esses exercícios, eles fazem com que você tenha, sim, uma ativação do glúteo muito boa e, sim, eles trabalham o glúteo. Mas, diferente do que muitas pessoas falam, hoje em dia isso já é muito mais difundido. Não é que basta agachar. Tem gente que fala, ai, eu quero um glúteo bonito, é só agachar. Não, não é só agachar. Primeiro que, o agachamento, ele vai ativar o glúteo se ele for profundo. Ou seja, se você descer mais que 90 graus. Segundo, que nem todo mundo consegue fazer um agachamento assim, por diversas limitações. Seja elas articulares, de quadril, joelho... Em parênteses, gente, se vocês escutarem um barulho lixado, eu tô fazendo frango nesse exato momento porque eu tô tentando fazer 300 coisas ao mesmo tempo hoje. Então, ignorem o barulho do meu frango. Além disso, o nosso glúteo tem diversas partes. Ele tem glúteo máximo, médio, mínimo e nem sempre um agachamento vai ativar exatamente aquela porção que você precisa melhorar. Por isso, existem os exercícios isolados de glúteo, que tantas pessoas criticam, mas que fez uma diferença enorme na minha vida, principalmente em relação ao formato. E sendo bem sincero, gente, se os atletas, que são atletas, fazem esse tipo de exercício, por que nós, meros mortais, não iremos fazer? E existem exercícios pra parte alta do glúteo, pra parte baixa do glúteo, pro glúteo máximo, pro glúteo médio, glúteo mínimo. Exercícios como cadeira abdutora, glúteo na polia, elevação pélvica, búlgaro, todos esses exercícios. O búlgaro não tanto, o búlgaro trabalha bastante coxa também. Exercícios são exercícios mais isolados. Existem diversos tipos de exercícios e diversas maneiras de aplicar ele em cada treino. Não tem um preto no branco, eu sempre digo isso. Mas existem alguns exercícios específicos que são os meus queridinhos da musculação pra desenvolver glúteo, porque eu senti que eles melhoraram muito. E são exercícios que o meu treinador ama e, assim, não saem do meu treino. O levantamento terra abduzido, eu tenho ele sempre no meu treino. E, estranhamente, nesse último protocolo eu não tenho. Mas desde que eu comecei a treinar com o Luiz, assim, é sempre o levantamento terra abduzido. RDL, ele começou a incluir do ano passado pra cá. E, às vezes, eu faço o RDL unilateral, que é outra variação. O RDL é como se fosse um stiff, mais ou menos até a metade. Eu tenho um treino já de posterior e glúteo aqui, eu vou deixar nos cards. E aí eu mostro como é feito esse exercício. Elevação pélvica, muito, muito bom. Tem gente que não gosta, mas, assim, não sai do meu treino também. Búlgaro, búlgaro, porque o búlgaro eu consigo fazer com uma amplitude muito boa, uma carga muito melhor do que no agachamento. E eu consigo descer bem, então eu desço até embaixo. O búlgaro é um ótimo exercício pra glúteo. Gosto também dos exercícios isolados, eu gosto de fazer abdução na polia, só que por trás da perna. Então eu sinto bem aqui no glúteo médio, que é essa parte de cima do glúteo. Sinto muito, tá fazendo bastante diferença. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também é ativação de glúteo antes dos treinos de perna. Sempre com uma mini band, alguma coisa assim, eu faço uma ativação de glúteo. Sabe quando você vai fazer algum exercício, tipo um agachamento, um leg, enfim, e você só sente coxa, você não sente nada de glúteo? É porque esse músculo tá inativado. Então eu gosto de fazer essa ativação, que eu coloque a minha mente em atenção no músculo do glúteo. E, obviamente, algo que me ajudou muito a crescer, além de tudo isso que eu falei de exercício, de treino, de ativação de glúteo, é a comida, né? Então eu tô comendo mais calorias do que o meu corpo gasta, eu tô em superávit calórico, eu tô em bulking, né? O famoso bulking. Então eu tô comendo mais. Esse ambiente de superávit calórico me ajuda a crescer tudo. Então cresce glúteo, cresce coxa, cresce tudo que você pode imaginar. E o meu glúteo evoluiu muito também nesse último período. E é óbvio que essa foto que eu mostrei pra vocês, ela tem uma diferença de 4 anos. Não foi do dia pra noite, não foi em pouco tempo. É uma constância. Eu já tenho um vídeo aqui também falando como foi o meu processo de ganho de massa muscular, então cliquem lá pra ver ele. Mas é um processo de constância. Eu passei por um ganho, depois uma perda de peso, um ganho de peso de novo. E assim sucessivamente até eu construir o que eu tenho hoje. Não foi do dia pra noite, não foi com pouco tempo, não foi com pouco esforço. Muito pelo contrário, eu insisti muito em todos os exercícios, sempre evoluindo a carga, sempre pensando muito na musculatura que eu queria evoluir. E assim eu consegui ter o resultado que eu tenho hoje. Outra coisa que me ajudou muito também é a mobilidade e alongamento. Porque eu não iria conseguir realizar os exercícios com tal amplitude e da forma correta se eu não fosse uma pessoa que tivesse uma boa mobilidade. Então isso ajudou muito também a desenvolver os meus buchos. Falei que esse vídeo aqui ia ser super rapidinho, uma coisa que vocês sempre me perguntam em relação a isso. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem sempre vídeo novo aqui, pra que eu possa ajudar a desmistificar um pouquinho esse mundo fitness. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.